I gotta maintain, cause stress on the brain 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 Can lead to a motherfuckin suicide thing Filho de pródigo regressa mas nunca frixi de casa Agora ouve a minha voz agora sente a minha calma Dódico nos anos próprios sente a bobiça Chama-me, acorde-me ou não com as mãos faz justiza Atrás da tela novela que é bem real Desce branco amofado não passa nesse canal Time, time, my vibes, que tá fine Eu mantenho a distância do aportes da noite E é o que faz ter Ataxias revolucionas em questão muito nosso E vivo ao pôs e se relacionado com ar A espiraço revolucionas que está a ser O nosso pai deste jogo são perfeitos e diversos São lindas, são voltas, com o mundo Convido a testemar-me das rodas Eu não tenho medo de seguir Gente, eu nem confoco mas não tenho saber ler Sorrisos em papas, sorrisos por causa E agindo as escadas seguidas até o pôs E fóssil em graça de visão familiar Descobri de mão de fim de agora tudo a injetar Pois o que manda, vamos assim que já Mudou o canal rápido que eu comparto Não fazes que olhar para o teu final No sorriso, no sorriso, no sorriso Com o discurso real Trás da tela, a situação não é clara Trás da tela, a minha caixa é uma arma Trás da tela, a novela que é bem real Trás da tela, a novela que é bem real Trás da tela, a situação não é clara Trás da tela, a minha caixa é uma arma Trás da tela, a novela que é bem real Trás da tela, a novela que é bem real Trás da tela, a situação não é clara Repara a visão é alterada Lari de lado, com o que põe na cara Paraflete, net, parte, parte, parte que te move E vê o panorama para lá que te matem Sejas por off, a lado de vós O nome do artista, relato, diz que isso Tudo sim é uma fita, a vista desarmada com um toque, uma droga Com a vida frágil de um monumento, acho que é uma arma Às vezes cresce, cresce, chaves legais, a tela é grande, a imagem Pequena demais, tudo o que vejo é um sexo O tema da tela, da tela, não há tudo no cinema Eu vivo preso da tela, uma treda, mas ainda mais do que eu não lembro a lenda A música importante, mas gostando quando basta Eu converso no lado para poderes da FNAC A parte do sol, se eu percebes que tu não me queres Quando tu tens minhas dedas I gotta maintain, the stress on the brain Mas existência é uma paris, tudo bem com quem observa a tela Ela faz uma fotografia do mundo, do mundo, da minha vida Vapos não são máximos, mas não são confessas Existe muito mais falar daquela que observa I gotta maintain, the stress on the brain I gotta maintain, the stress on the brain I gotta maintain, the stress on the brain Can lead to a motherfucking suicide game Traz-me dela, a situação é cara Traz-me dela, porque a taxa é uma arma Traz-me dela, a novela que é para enviar Se desce branca, um fardo, não passa nesse canal Traz-me dela, a situação é cara Traz-me dela, porque a taxa é uma arma Traz-me dela, a novela que é para enviar Se desce branca, um fardo, não passa nesse canal Traz-me dela, a novela que é para enviar